Por que perder tempo com tarefas repetitivas ou planilhas de Excel para o cálculo de ligações simples? Não importa se você é um engenheiro júnior ou um profissional experiente, a ideia estática já vem com diversos modelos paramétricos prontos para usar. Precisa de algo mais específico? Você pode criar seus próprios modelos paramétricos para o cálculo de ligações nos seus projetos. O aplicativo Checkbot reconhece automaticamente diferentes tipologias e arranjos, agilizando seus cálculos, reduzindo as tarefas manuais e melhorando seu fluxo de trabalho. Além disso, a possibilidade de criar grupos de cálculo, os usuários podem agora aplicar um tipo de ligação a diversos nós.